Mentiroso, mano! É uma oportunidade muito linda aproveitar este momento que é a Copa Libertadores, que é um campeonato muito importante para nós, que é algo que queremos conquistar e estamos com a expectativa ao 100% de chegar a ganhar e conseguir a primeira colocação em geral, então, que nos vai dar também um plus a hora de fazer o jogo, definir, definir em casa, assim, nada, tranquilo, buscar a victoria e confiar nos companheiros que estamos fazendo as coisas para revertir isso. E agora vai começar a Libertadores, que é a obsessão, eu acho o nosso objetivo maior e acho que a gente treinou bem, a gente está focado e vamos continuar ganhando, vencendo a Libertadores, que estamos invictos e vamos em busca do nosso objetivo. Fala Família Palmeiras, vou te dar uma ideia. Primeiro você clica aqui, se inscreve e depois veja aqui tudo o que acontece com Palmeiras no dia a dia. E aí